Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de número 112. E o tema da nossa aula é como seria se fôssemos todos iguais, né? A gente já vem discutindo um pouco, já discutimos nas aulas anteriores sobre a diversidade, né? Sobre as diferenças que nós, seres humanos, temos, né? A gente discutiu, a gente leu a história do mundinho, um mundinho para todos, né? E como seria bom se todo mundo respeitasse as diferenças dos outros, né? E aí já pararam para pensar como seria o mundo, né? Como seria o planeta se todo mundo fosse igual, se todo mundo pensasse da mesma forma, se todo mundo agisse da mesma forma, né? Se todo mundo tivesse o mesmo rosto, mesma cor, mesmo jeito de ser, como é que seria esse mundo? Será que seria legal? Seria chato? Seria como? Já pararam para pensar nisso? E aí a PRO preparou essa aula para a gente conversar um pouco sobre essas questões, né? Como seria se nós fôssemos iguais? E para a gente começar a pensar um pouco sobre isso, a PRO trouxe alguns elementos, né? Para a gente observar que, assim como os objetos que estão à nossa volta, como algumas questões, algumas coisas que estão à nossa volta não são iguais, nós seres humanos também não somos, né? E aí para a gente começar conversando, a PRO trouxe aqui para vocês, deixa a PRO passar aqui o slide, então olha só o desenho, aí o título da aula, como seria se fôssemos todos os objetos iguais, e para a gente começar a pensar, né? Nas diferenças entre os objetos, entre as pessoas, né? Claro que objeto é uma coisa, pessoa é outra, mas ajuda a gente a pensar nas diferenças em que nós seres humanos temos, tá bom? Então a PRO trouxe aqui, primeiro, bonecas, né? Quando a PRO fala a palavra boneca, o que que vem à mente de vocês? O que é que vocês pensam? O que é que vocês imaginam? Quando ouvem essa palavra bonecas, quais são os tipos de boneca que vem na mente de vocês? Como são essas bonecas? São grandes? São pequenas? São bonecas de pano? Como são o cabelo dessas bonecas? Como é o jeito dessas bonecas? Elas falam? Elas piscam os olhos? Como são elas, né? Então, quando a gente fala em bonecas, né? Existem bonecas variadas, de diversos tipos, né? Então a PRO trouxe essa aqui, né? Com cabelo maiorzinho, com pompom no cabelo, tem essa aqui, ó, de cabelo vermelho, né? Olha que diferente, tem essa aqui, ó, uma bebezinha, né? De pele negra, tem outra de pano, tem uma bonequinha aqui da Moana, né? Tem uma outra boneca de pano, como se fosse uma boneca, é uma sereia, tem uma bebezinha, aquelas bebezinhas que imitam, né? Os bebezinhos, os recém-nascidos. Tem outra boneca de pano, com cabelo de, como se fosse de, é, de uma linha, apesar de ser o nome dessa linha, né? De lã, né? E aí, olha só a diversidade de bonecas que a gente tem, a gente tem só em um único brinquedo e olha só o tanto de bonecas que foram aparecendo, né? Hoje em dia tem uma variedade enorme, né? De bonecas, bonecas de diversos tipos, tem bonecas que, é, estão representando cada vez mais a variedade de crianças, né? As nossas diferenças, então tem bonecas que, que apresentam, que apresentam características muito próximas a nós, de nós seres humanos, né? Então, antigamente as bonecas eram muito parecidas, então os cabelos eram sempre de uma cor, né? A pele sempre da mesma cor. Hoje em dia a gente percebe que o mercado comércio, eles têm buscado apresentar bonecas que representem vocês, crianças, né? Então é comum hoje em dia a gente perceber, né? Pode ser que tenha alguma criança assistindo aí a aula da pró e tá vendo, olha essa boneca aparece comigo, aquela outra aparece com uma colega minha, né? E a gente vê que os brinquedos, assim como nós, também são diferentes, né? Agora a gente vai pensar em outro brinquedo, em carrinhos. Quando a pró fala a palavra carrinhos, né? Carrinho de brincar, o que que vem à sua mente? Qual é o tipo de carrinho que você imagina? É um carrinho grande, um carrinho pequeno? Um carrinho com carroceria? Como é esse carrinho? Qual é a cor desse carrinho, né? Que quando a pró fala, qual é o carrinho que você imagina? Vamos ver, eu trouxe alguns modelos aqui de carrinhos para vocês observarem. Olha só, um ônibus, né? Não deixa de ser um carrinho de brinquedo. Um carrinho amarelo, né? Que parece aquele Bambobi, né? Do Transformers. Esse aqui, olha, que é como se fosse um... Aqueles carros de corrida, né? De rali, né? A gente vê outros aqui, outros modelos, ó. Carros de corrida, né? Tem esse aqui que tem a carroceria, né? Olha a cor dele como é diferente. Esse também da Hot Wheels, ó, também de corrida, né? Então a gente vê vários carros de corrida, mas cada um deles, né? Diferente. Alguns tem um aerofólio, ó, que é essa peça aqui no final. Então a gente vê que tem uma variedade também grande de carrinhos, né? Tem carrinhos que são muito parecidos com carros da realidade, da vida real. Então esse aqui parece muito com carros da vida real. Esse aqui, o ônibus, né? Também tem ônibus de viagem que parece muito com eles. Então a gente vê que os carrinhos também são diferentes. Olha só. Agora, a Pró vai perguntar, pedir que você imagine aí um pirulito. Quando a Pró fala em pirulito, qual é o pirulito que vem em sua mente? Como é esse pirulito? Ele é grande? Ele é pequeno? Ele é vermelho? Ele tem chiclete dentro? Ele é redondo? Ou ele é achatadinho? Qual é o formato dele? É de coração, né? Tem pirulito no formato de pé, né? Formato da boca. Tem vários tipos de pirulito. Vamos ver aqui quais são os tipos de pirulito. Olha só. Esse pirulito grandão, o pirulito de Chaves, né? Esse aqui, que é o do Big Big, ó, que tem um chiclete dentro dele. Esse aqui, ó, que é todo onduladinho, assim, né? Tem os pirulitos aqui redondinhos, que são normais. Não tem pirulito, não tem chiclete dentro. Tem esse aqui, que é um novo tipo de pirulito, né? Que adoça o suco das pessoas, né? Então, ele tem esses granulados dentro. Tem o pirulito formato de coração, né? Quando a Pró era criança, tinha um pirulito que era no formato de chupeta, né? De bico, né? Então, olha só a variedade de pirulitos, né? E de sabores também, né? Como são diversos. Já pensou se só tivesse um tipo de pirulito e você, né? Só gostasse do de morango, mas só tivesse do de maçã verde, por exemplo, já pensou que chato que seria, né? Então, pra gente continuar discutindo sobre isso, né? Sobre essa questão da diversidade, né? Quando a Pró fala da diversidade, a Pró tá falando de uma variedade de coisas, de elementos, né? Que compõem algum determinado elemento, né? Quando a Pró falou de pirulito, quando a Pró falou de carros, né? Quando a Pró falou de bonecas, a gente viu que tinha uma variedade, né? De elementos. Quando a gente fala de seres humanos, a gente fala que existe uma diversidade, né? Entre nós, seres humanos. E a Pró trouxe esse exemplo pra vocês perceberem como seria chato se só tivesse um tipo de boneca, como seria chato se só tivesse um tipo de de carrinho pra brincar, e como seria ruim e chato se só tivesse um sabor de pirulito, um tipo de pirulito, né? Então, assim como esses elementos, esses brinquedos, esses alimentos, eles são diversos e diferentes, nós, seres humanos, também somos assim. Então, a gente vai agora, a Pró vai compartilhar com vocês esse jogo, pra vocês observarem, pra gente classificar, né? Alguns elementos de acordo com as características que eles apresentam, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai classificar, né? Esses elementos que estão aí aparecendo na tela, de acordo com o grupo a que eles pertencem, né? Então, a gente viu ali, né? O grupo dos pirulitos, o grupo das bonecas, né? O grupo dos carrinhos, né? E eles tinham características. Apesar de serem diferentes, né? De serem, terem sabores e formas diferentes, eles pertenciam a um grupo, ao grupo dos pirulitos, né? Os carrinhos também tinham carros de diferentes, carros de corrida, carros de transporte de pessoas, mas eles não deixaram de ser carrinhos, né? As bonecas também, tinham bonecas de pano, boneca de bebezinhas, bonecas maiores, né? E elas continuavam pertencendo ao grupo das bonecas. Então, a Pró que trouxe esse jogo, pra gente observar, ó, que tem grupos diferentes. Então, tem grupos de coisas que são amarelos, né? Vermelho, azul, verde, branco, marrom, cor de rosa e preto. E a gente vai observar aqui os elementos, as características que eles possuem e a gente vai agrupar de acordo com essas características, ok? Então, aqui começando, ó, a maçã, né? Qual grupo será que a maçã faz parte? Será que a gente coloca ela aqui no amarelo, no vermelho, no azul, verde, branco, marrom ou cor de rosa? Olha só, qual é a primeira, a principal característica, né, da maçã? É a característica de ser, né, ter a casca vermelha, né? Olha só, se tivesse uma maçã aqui verde, a gente colocaria, né, na cor verde, tá certo? Vamos aqui pensar, vamos completar, então, todos os elementos de características vermelhas, vamos lá? Então, aqui, olha só, esse elemento, será que é vermelho? O que é que vocês acham? Né, deixa pra ampliar aqui, deixa ver o olho, a árvore, o que é que vocês acham? Qual outro seria? Se você tiver aí na televisão, você pode apontar com o dedinho, né? Ou você pode colocar aí no chat, no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Olha, o morango, ó, a principal característica do morango é ser vermelho, né? Qual outro elemento, qual outro, a gente poderia caracterizar aqui como a cor vermelha? O pimentão. E o último elemento vermelho que tem aí no grupo? Totalmente vermelho é o, essa aqui, né, o cartão vermelho. Esse aqui é só o fundo vermelho, ó. Joia. Vamos agora observar aqui com o cada item, tá bom? Pra gente ver se fica melhor pra gente fazer. Esse aqui, esse cartão, é o cartão branco, né? Onde é que a gente pode encontrar a palavra branco aqui? Olhem, é uma dica que é pra dar, procurem pela letra inicial da palavra, tá certo? Vamos lá, branco. Onde é que tá escrito? Aqui. Qual outro item branco que a gente consegue observar? Vamos ver? Ó, o dente. Joia. Qual outro branco que tem aí? A nuvem, né? A nuvem. E, por último, o algodão. Todos são brancos. Ó, o cartão, o dente, a nuvem e o algodão. Vamos pro próximo. Olha só. O piano. Qual é a cor desse piano? Preto, né? A cor que a gente consegue observar maior, né? A maior parte dele é preta. A Barbie, que tá aqui, que cor? Cor de rosa. Vamos colocar aqui. Esse cartão, qual é a cor dele? Azul. Ó, a gente vai colocar no agrupamento azul. O céu aqui, ó. Tem algumas nuvens que são brancas, mas qual é a cor? A maior parte, né? Tá de azul também. Vou colocar aqui. E esse cartão, cor de rosa. Essa aqui, esse fundo, né? Parece um chão. Qual é a cor dele? Marrom. Esse cartão, qual é a principal característica dele? Verde, né? Vou colocar aqui no verde. O sol, a cor que o sol tá apresentando é amarelo. Vou colocar aqui. E aqui tem vários tons de marrom. Vamos botar lá junto da terra. Esse jarro de barro, marrom também. Vou colocar aqui. A camisa amarela, né? Parece a camisa da seleção. Ó, amarelo. A grama, verde. O cartão aqui, esse cartão, preto. Vou colocar aqui, hein? O lápis, preto também. O cartão aqui, amarelo. E aqui o sapato, azul. O brócolis, né? É brócolis? Deixa a prova conferir. O brócolis. É verde, né? O carregador de celular, preto. Concluímos já o preto. Já concluímos o vermelho, o branco e o preto. Aqui a pantera, cor de rosa. Rosa. Vocês conhecem esse desenho? O olho, azul. E esse sapato chique todo é marrom. A rosa, olha o nome dela. Qual é a cor dessa rosa? Rosa, né? A rosa é cor de rosa. O girassol, amarelo. E essa árvore? E essa árvore? Verde. Vamos conferir? Eita, acertamos todas. Joê, percebam os elementos, todos eles agrupados, né? De acordo com características que eles possuíam, né? Então, a gente viu que a característica principal que nos levou a agrupar esses objetos não foi a característica, não foi o que eles eram, né? Mas as características que eles apresentam, que era a cor, né? Uma das características deles que foi a cor, né? Então, a gente pode observar... Deixa eu parar aqui rapidinho. Nós podemos observar que a gente consegue agrupar, né? os objetos, os elementos, de acordo com a característica que eles apresentam, certo? E aí, ó, pensando nisso, né? A gente, a Pró fez essa iniciação na aula pra gente observar as diferenças que estão à nossa volta, os elementos, os objetos, e a gente perceber que eles não são iguais. A gente pode observá-los e categorizá-los, né? De acordo com as características que eles apresentam. E aí, pensando nisso, a Pró queria perguntar a vocês, né? Depois que a gente já viu o livro do O Mundinho para Todos, né? A gente já viu, já está discutindo sobre essa diversidade. Vocês acham que nós somos todos iguais, né? Nós, seres humanos, somos todos iguais? A gente já viu que não, né? E que nós temos características diferentes, né? Diferenciadas. Então, nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade, né? De sermos diferentes. Nas aulas anteriores, a Pró mostrou pra vocês crianças em diferentes culturas, crianças brincando de coisas diferentes, né? Sendo, né? Convivendo, né? Em diferentes ambientes. Então, a gente vê que isso tudo influencia, né? Na forma em que elas vivem, o ambiente influencia, né? Na forma em que elas brincam, como elas interagem. E a gente não tem... Nós não somos todos iguais, né? E aí, pra pensar nisso, né? Mas, Pró, a gente não é igual? A gente é igual em alguns elementos, né? E aí, a Pró trouxe aqui um desafio pra vocês. Deixa eu só mostrar aqui no slide, ó. A Pró trouxe um desafio pra vocês. Seria bacana se vocês pudessem fazer em casa esse desafio, né? Mas, se você não... Oh, na escola, perdão. Mas, se você não puder fazer na escola, você pode fazer em casa. Como é que você pode fazer esse desafio que a Pró vai te mostrar, né? Pra você observar como nós somos iguais, apesar de sermos diferentes, tá joia? Então, o desafio é o seguinte. É você ter... Se você tiver em casa um giz de cera, ou um giz, né? De quadro negro, você pode fazer o quê? Você pode deitar aí no chão, né? Pedir à mamãe... Pede ajuda à mamãe e ao papai, né? Pergunta se pode fazer isso, né? Se você conseguir um papel bem grandão, ou um papelão bem grandão, que caiba o seu tamanho nesse papel, né? Aí, o que é que você vai fazer? Se você tiver um irmãozinho, um primo, ou a própria mamãe e o papai, quem estiver aí na sua casa e puder te ajudar nessa atividade, vai ser bacana. O ideal é que você tenha uma criança aí que seja com a idade bem próxima à sua. Se não for possível, o que é que você pode fazer, né? Pode pedir ajuda aos adultos aí da sua casa e você faz esse desafio com eles, né? Ao invés de você ficar aí, ó, de você ser o participante do desafio, você que vai fazer o traçado, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, é você ou alguma pessoa da sua casa deitar aí em cima do papel, ou se puder deitar aí no chão, né? Do quintal. E você desenhar, né? O contorno, fazer o contorno do corpo dessa pessoa, tá certo? E aí você, como aqui está mostrando na imagem, ó, desenha todo o contorno, as pernas, os braços, a cabeça, todo o tronco da pessoa. E aí depois, outra pessoa, mais ou menos com o mesmo tamanho, deita em cima desse desenho que foi feito aí no chão. E aí eu gostaria que você percebesse, né? O que observasse, né? O que vocês estão notando, né? Você desenhou uma pessoa e a outra pessoa conseguiu ficar mais ou menos em cima do traçado em que você fez, né? Por que que isso acontece? Porque nós, seres humanos, nós temos praticamente as mesmas características, né? Então, nós apresentamos, nosso corpo apresenta as mesmas características. Então, apesar da gente ter preferências, jeito de falar, jeito de se comportar, outro jeito de cabelo, né? Diferente. nós temos algumas coisas que nos assemelham, né? Que nos tornam semelhantes, né? Então, nós somos semelhantes, mas nós somos singulares, né? Nós somos diferentes, tá bom? Então, esse é o desafio. E aí, se for na escola, né? A PRO vai ter várias crianças aí para poder vocês observarem como vocês são semelhantes em alguns aspectos e diferentes em outros, né? E aí, a PRO trouxe essa imagem aqui para vocês perceberem essas semelhanças e essas diferenças, né? Então, nós somos, ó, aqui nós temos essas características, nosso corpo, né? Tem essas semelhanças, né? Apesar, né? De que nós temos pessoas, né? Pessoas que têm deficiência, apesar disso, elas têm semelhanças conosco, têm diferenças também, né? A gente vê aqui uma mulher e um senhor, né? Na cadeira de rodas, ela é amputada, ó, e ela usa uma prótese nas pernas, né? A gente percebe aqui as crianças brincando, então, elas são diferentes, apesar de terem semelhanças, né? E aí, como a PRO falou, né? Que lá no desafio que a gente fez lá no papel, né? Nós temos características físicas e culturais, né? As características físicas, geralmente, nós temos algumas semelhanças, né? E culturais. Aquele grupo, né? Que pertence à nossa cultura, geralmente, a gente tem semelhanças também nessa cultura. Como a PRO mostrou em outra aula, né? Crianças da Índia, crianças da África brincando, crianças brasileiras, né? Então, a gente tem algumas semelhanças culturais, né? Muito embora nossas características físicas possam ser diferentes, tá certo? E aí, como seria a vida se todo mundo, né? fosse de um jeito só, fizesse todos a mesma coisa, né? Imagine, seria muito monótono, seria muito chato, né? Porque todo mundo gostaria das mesmas coisas, fariam as mesmas coisas, a gente não aprenderia coisas diferentes, coisas novas, né? A gente faria sempre ou tudo igual, todos os dias, né? E aí, ó, nós somos, a PRO trouxe essa imagem para mostrar para vocês uma tela que foi pintada por uma artista brasileira chamada Tarsila do Amaral, em que ela retratou nessa tela a diferença, né, do povo brasileiro, né? Nós somos diversos, né? Nós somos diferentes. Então, temos cor de pele diferente, né? Cabelos diferentes, nós pertencemos a etnias, a raças diferentes, né? E aí, para a gente continuar conversando sobre isso, a PRO trouxe esse livro A Cor de Coraline, tá bom? A PRO vai parar aqui só um minutinho para a gente ler juntos essa história de Coraline, tá bom? Então, a gente vai ler agora a história A Cor de Coraline, de Alexandre Rompazzo, tá certo? Então, vamos lá. Coraline, me empresta o lápis cor de pele? Foi isso que o Pedrinho me perguntou. E eu fiquei assim, meio de cara, de lagosta, olhando para a cara dele, olhando para a minha caixa de 12 lápis, olhando para a cor da minha pele. Um ponto de interrogação enorme ficou rodopiando na minha cabeça. me empresta o lápis cor de pele? O que ele queria dizer com isso? Primeiro, imaginei que qualquer aluno da escola que tivesse uma caixa de lápis de cor de 18, 24 ou 32, 32 cores, talvez ficasse com a cabeça ainda mais confusa com a pergunta do Pedrinho. É muita cor, né? Que sorte ter uma caixa de lápis de cor somente com 12 cores. Lápis cor de pele? De qual pele será que o Pedrinho está falando? Logo pensei em dar o lápis verde só para ver a cara do meu amigo. Porque se agora estivéssemos em Marte e fôssemos marcianos, a gente seria verde. Bom, pelo menos é o que dizem sobre os marcianos. São baixinhos, cabeçudos e verdes. Pensando num lugar diferente, como por exemplo onde Judas perdeu as botas, tá, eu sei que é um lugar bem longe e que nem existe de verdade, mas se existisse, comparando com Marte, seria logo ali na esquina. Fiquei pensando se alguém nascesse num lugar diferente assim, teria uma cor de pele diferente também. Nem sei que cor seria essa, mas emprestaria vários lápis de uma vez o Pedrinho para que ele ao menos começasse a pintar uma cor de pele tão diferente assim. O Pedrinho continuava ali olhando para a minha cara com a mão estendida esperando o lápis e olhando para a caixa de lápis e o lápis amarelo olhando para mim. Imaginei então como seria se fôssemos peixinhos dourados. Tá, eu sei que peixe dourado é dourado, mas minha caixa de lápis de cor tem só 12 cores, lembra? E quando tenho que pintar peixes dourados, uso o lápis amarelo, você não? Então seria este o lápis que eu emprestaria para o Pedrinho. comecei a gostar da brincadeira e pensei num país de envergonhados, onde todo mundo seria vermelho de vergonha ou poderia ser vermelho de raiva. O lápis cor de pele que eu emprestaria seria o vermelho, é claro. E se fosse um mundo fofinho com todo mundo suspirando o tempo todo e fazendo o coração com a mão, seria o mundo lilás com todo mundo com a pele lilás. Toma aqui, está o lilás, está o lápis lilás, seu fofuxo. É o que eu diria para o Pedrinho. Será que tem algum lugar onde todo mundo é azul? No planeta Netuno, talvez? E se a gente tivesse nascido lá, o Pedrinho iria dizer, é lepe e de hot se pode. Certo, estou inventando, nem sei se os netunianos falam desse jeito, mas seria assim que ele me pediria o lápis cor de pele. Mas será que está certo? A cor de pele é só uma? A gente vive num mundo com um monte de gente diferente. Línguas diferentes, tamanhos diferentes, jeitos diferentes, cabelos diferentes, origens diferentes, cor de peles diferentes. Pensei por um instante em dar lápis rosa, que era a cor que o Pedrinho usava para pintar a pele dos personagens que desenhava. Era uma cor bem parecida com a pele dele. Coraline, me empresta o lápis cor de pele? Então, olhei de novo para a minha pele, peguei o lápis marrom e passei para meu amigo. O Pedrinho olhou para o lápis marrom e olhou para mim com uma cara de lagosta. Depois, deu um sorriso, disse obrigado e começou a pintar o desenho dele com o lápis cor de pele, a cor da minha pele. Sim, curtiram a história de Coraline? Bem interessante, não é? A história dela, e a gente pode, como ela fala, que nós todos somos diferentes, temos cor de pele diferente, cabelo diferente, jeito de falar, moramos em lugares diferentes, em locais diferentes, mas é só a cor que muda na história de Coraline. E aí, para ilustrar, essa questão, a Pró trouxe aqui uma imagem tão interessante para analisar com vocês, para a gente ir caminhando para o final da nossa aula. Olha só que imagem interessante que a Pró achou na internet. Olha só, o crânio de um branco, o crânio de uma pessoa negra, o crânio de uma mulher, o crânio de um rico, o crânio é a parte de dentro da nossa cabeça, o crânio de uma pessoa que é cristã, um índio, um intelectual, um homem, um ateu, que é uma pessoa que não tem crença em um Deus, um esportista, uma pessoa que faz esportes, uma pessoa pobre, uma criança, percebam, o crânio de todas essas pessoas, de todos nós, tem uma coisa que é igual, todos nós temos a mesma estrutura. apesar de sermos diferentes, nós somos todos iguais, então é preciso a gente sempre lembrar disso, que apesar de nós termos essas diferenças, a gente precisa respeitá-las, a gente precisa lembrar que nós todos somos iguais, então a Pró convida vocês a ficarem atentos a essas questões, e lembrar sempre da importância do respeito, de valorizar o que o outro tem, a essência do outro, as características que o outro tem, e a gente sempre se respeitar, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho